Claro, eu acho que ajudou bastante, até porque eu já tinha trabalhado com ele aqui na Itália, então o fato dele já conhecer o meu futebol e saber como eu sou, como pessoa também, então isso influenciou bastante, eu estou muito contente de voltar a trabalhar com ele. Claro, eu acho que sem dúvida nenhuma, a oportunidade de jogar uma Champions, de estar conquistando títulos com o novo clube, isso me motiva bastante e foi um motivo da minha escolha também de trocar, eu acho que era o momento, fui muito feliz na Inter de Milão, conquistei vários títulos, mas não quero parar por aqui, quero conquistar, tenho objetivos ainda a conquistar, então indo para o Manchester City agora vai ser um incentivo a mais para eu conquistar meus objetivos. O clube que há pouco tempo cresceu muito, com grandes contratações, com grandes jogadores, então todo mundo está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do que é o Manchester City, então eu vou ter a oportunidade de estar conhecendo de perto, então isso para mim me motiva muito. É, tinha que ir ao dizer, vou fazer o meu melhor, não posso dizer aqui as características que vão me ajudar, eu acho que todo jogador tem que fazer um algo a mais para se sobressair sobre o outro, então eu vou trabalhar para que isso possa acontecer, mas acho que a minha velocidade pode me ajudar bastante na Premier League, então vou trabalhar para que dê tudo certo. Eu quero fazer muito mais do que eles fizeram, são dois grandes jogadores, dois grandes amigos, mas eu estou indo para fazer a minha história, quero construir uma grande história com o Manchester City, como eu construí aqui na Inter de Milão, quero fazer a história lá e é por isso que eu fiz essa escolha, e tenho certeza que vai dar tudo certo, porque eu vou trabalhar ao lado de grandes jogadores, então para mim será um prazer de estar trabalhando ao lado deles e podendo ajudar também a conquistar vários títulos. Ah, todos os jogadores, acho que são grandes jogadores, eu gosto muito do futebol do Teves, e vou ter a oportunidade de estar jogando ao lado dele, mas com certeza são grandes jogadores, como o Iaé Atorê e todos os outros jogadores que estão no Manchester City. vou poder fazer parte desse, espero dar minha contribuição.